Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Fica um verso bem bonito, diga adeus e passe embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desces era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso Dona Maria entre dentro dessa roda Fica um verso bem bonito, diga adeus e passe embora